Você que acompanha o programa da tarde, que tá muito quente, tá quente, quente pra caceta, pra não falar outro lado, muito quente, só que a cidade de Barra do Corda, no Maranhão, exatamente, é a terceira cidade mais quente do país e a mais quente do Nordeste, por conta disso eu vou conversar ao vivo com o nosso repórter, a nossa filiada, a meio norte Imperatriz, Ronaldo Oliveira, que vai trazer essa história pra gente, pelo visto que tá quente que isso aí, né? É isso mesmo, Barra do Corda, que no interior do Maranhão foi eleita, né, foi detectada aí no último dia 21 pelo Instituto Nacional de Meteorologia como a cidade mais quente do Nordeste brasileiro e figurando dentro das três cidades, né, tem em terceiro lugar uma cidade mais quente do Brasil inteiro, dentre as dez cidades mais quentes do Brasil. Pra você ter uma ideia, Barra do Corda teve uma medição aí pelo Instituto Nacional de Meteorologia de nada mais nada menos que 38,5 graus Celsius no último dia 21. Então, esse calorão tá pegando fogo praticamente em Barra do Corda, nós estamos aqui em Imperatriz do Maranhão, às margens do majestoso Rio Tocantins, e todos estamos aqui, né, torcendo e orando muito para que esse calorão aí de Barra do Corda não venha aqui pra Imperatriz, né, não se espalhe pelo resto do Maranhão. Eu sei que você aí do Piauí, você de Teresina, de toda essa região também deve estar sofrendo muito, como outras, várias outras regiões do Brasil estão sofrendo muito com a sonda de calor. Afinal de contas, temos aí, como eu já disse, dez cidades detectadas como muito quentes. Barra do Corda é a terceira nacional, ranking do Nordeste como a primeira, você tem uma ideia, foi lá 38,5 graus Celsius, e nós, é claro, estamos de olho aí nessa onda de calor. Os especialistas dizem que ela não vai ficar por aqui, que ela vai continuar como já teve, né, deu uma pausa e agora voltou para que ela não chegue aqui, né, que ela não se espalhe pelo interior do Maranhão inteiro. E vocês aí também, né, como todo mundo está acompanhando também, tem sofrido muito com o calor, eu sou o Ronaldo Oliveira, aqui de Imperatriz do Maranhão, diretamente para o programa da tarde, e vamos nos cuidar, né, os especialistas recomendam aí, muita hidratação, não ficar muito tempo exposto a esse sol, sol quente demais, sol, né, e sol aqui é o que não falta, veja, só aqui, vê se a gente consegue pegar aqui, produção. Olha, a gente está aqui hoje, para você ter uma ideia, está um dia até, tranquilamente, não está muito quente, mas mesmo assim, a gente já sofre bastante, então, vamos torcer aí para que esse calorão de Barra do Corda não venha aqui para Imperatriz do Maranhão, e vamos torcer para que essa onda de calor no Brasil inteiro, não só aqui no Maranhão, não só no Piauí, nessas 10 cidades eleitas aí, como as mais quentes, que possa ir logo embora, porque ninguém aguenta mais essa onda de calor imenso, muita gente sofrendo, principalmente os idosos, as crianças, as pessoas aí com comorbidade, sofrem muito com esse calor exacerbado, tá certo? Fico por aqui, obrigado vocês da rede, parabéns aí pela estreia desse projeto maravilhoso aí do Duca Margo, Ronaldo Oliveira de Imperatriz do Maranhão, para o programa da tarde. Eu, Ronaldo, obrigado, o Dudu estreia nessa segunda-feira, o Ronaldo também vai estar, é um dos repórteres do Duca Margo, vai ser muito bacana, um abraço a toda a galera de Imperatriz, e uma nuvenzinha.